Olá, você que gosta de artesanato, tudo bem? Meu nome é Aline, sou artista visual e também artesã. E no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a fazer esta linda pintura numa aula passo a passo que eu sempre preparo de maneira prática e fácil para você aprender toda a técnica. Mas antes de começar, já quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, pois você está no canal que sempre traz muitas dicas e aulas passo a passo com técnicas sempre voltadas para o artesanato, assim como pintura em vidro, decopagem, pintura em tela, modelagem com biscuit e muito mais. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações e aí então é só aproveitar todos os vídeos aqui do canal. Bom, aí na descrição do vídeo tem a lista dos materiais que vamos usar na aula de hoje. E também tem o link do nosso grupo de artesãos do Facebook Faça parte, porque o nosso grupo é top. Avisa o dado, agora sim, vamos começar. Primeiramente você vai precisar de uma telha cerâmica, ela já deve se encontrar assim bem limpinha e preparada com a base acrílica. Vou deixar aqui em cima o card no qual você assiste esse vídeo posteriormente e eu ensino todo o passo a passo e você vai aprender a deixar a sua telha desse jeito. Bom, sendo assim, vamos dar início ao traçado. Tenho aqui em mãos um lápis carvão, mas você pode estar utilizando um lápis de ponta grafite. Começando então o desenho da casa. Primeiramente o limite do chão. Construção da parede, linha vertical. Telhado. Fazer a construção aqui da janela. A porta. Tem aqui uma pequena porção de flores, então vou fazer um desenho delimitando esse espaço. E também aqui na frente, um caminho de chão aqui, por aqui vai ser a grama. Vou delimitar também esse espaço. Temos aqui a construção de uma cerca, ao fundo um caminho. Uma porção mais alta de terra, aqui é o fundo. E outras porções aqui formadas de pequenos morros. Até desaparecer no horizonte. Então temos um, dois, três, quatro. Inicialmente o traçado é somente este aqui. Passar aqui um paninho para retirar o excesso do pigmento do lápis carvão. Vamos assim dar início à pintura do céu. Tenho aqui posto o azul hortência e o branco de titânio. E coloquei também algumas outras cores para pintura de algumas nuvens. Que foi o ultramar claro, azul de cobalto, carmim e seta. Então vamos começar aqui primeiramente com azul hortência e branco. Pinceladas em um único sentido. Irei usar aqui o sentido horizontal. Vamos agora dar início à pintura da nuvem. Tenho aqui azul de cobalto, rama claro, sépia e carmim. Vou misturar essas quatro cores. Vem deixar em um tom bem claro, colocar mais branco. A forma de pincelar, veja que não tem muito segredo. E assim vamos compondo aqui algumas partes do céu com as nuvens. Agora vou aqui carregar apenas com branco. E aproveitando a tinta úmida ainda desta cor aqui de fundo. E mesclando os tons de início. Essa tinta aqui é de base acrílica para pintura em tela. Então ela seca bem rápido. Então eu vou usar um pincel de numeração 14. Vou aqui usar um pincel de número 8 com branco. Um dos pontos mais altos. Iluminar. Deixando assim. Algumas partes mais iluminadas da nuvem. Agora essa e essa aqui. Somente com branco de titano. Ficando então assim. E agora com o mesmo pincel de número 8. Utilizando o branco e o azul hortência. Entre esses espaços aqui do céu. Vou fazer pinceladas de formas aleatórias. De nuvens mais dispersas. Reparei aqui. O verde oliva. Verde musgo. Verde inglês. Verde veci. Amarelo de cadmo. Amarelo naples. Marrom vadique. Terra de siena queimada. E o branco de titano. Bom. Pincel já lavado. Vou carregar aqui com verde inglês. E ainda reaproveitar algumas cores aqui. Que já utilizadas. Então vai ser um verde azulado aqui ao fundo. Agora vamos deixar bem mais clarinha. Carregando com o branco de titano. E pincelar várias vezes no mesmo lugar. Até a cor uniformizar. Ficando assim. Vou carregar com verde inglês. Verde oliva. Branco de titano. Verde veci. Verde inglês. Um pouco de amarelo de cádmio. Branco de titano. E a mesma coisa. Pincelar várias vezes. Até os tons se uniformizar. Ficando assim. Agora vamos continuar a pintura. Com os verdes e amarelos. Verde oliva. Branco de titano. Amarelo. Verde veci. Branco de titano. Branco de titano. Vamos aqui novamente. Verde inglês. Branco de titano. Deixar esses tons. Ficarem mesclados entre si. Terra de cena queimada. Verde inglês novamente. Veja que eu não lavo o pincel. Ficando assim por enquanto. Agora vamos aguardar a secagem. E dar continuidade aqui. As porções. Onde há grama. Por enquanto ficou então assim. Agora vamos aguardar esses tons aqui. De verde secar. Para a gente poder dar continuidade a eles. Agora vamos pintar então. O caminho. Terra batida. As cores que vamos utilizar. Estão todas aqui já dispostas. Então vamos começar com o branco de titânio. Esse pincel aqui é de número 10. Pincelada na horizontal. Carregando. Amarelo Nápoles. E depositando a tinta aqui. Terra de cena queimada. Amarelo de cádmio. Deposita a tinta. Pincela uma ou duas vezes. Mesclando os tons. Branco de titânio. Amarelo Nápoles. Terra de cena queimada. Em algumas porções. Um pouco de sépia. Ou marrom Van Dic. Para ficar mais escuras. Terra de cena queimada. E branco de titânio. Pintamos tudo aqui ao fundo. E agora com o branco de titânio. Mudamos o sentido aqui da pincelada. Marrom Van Dic. Carmin. Branco de titânio. Amarelo de cádmio. Carmin novamente. Marrom Van Dic. Para ir iluminando. Cores mais claras. Azul Tramar e Carmin. Terra de cena queimada. E o branco de titânio. Para clarear. Ficando então assim. Todas as cores que estão aqui. Vamos continuar usando. Vamos carregar então com o verde inglês. Branco de titânio. E um pouco do azul hortense. Vamos fazer isso por toda essa pequena porção. De morro. Ficando assim. E agora vamos para esta aqui na frente. Este aqui tem menos tom de azul. E mais um tom esverdeado. Então vou carregar com o verde inglês. Branco de titânio. Delimitar. Com o verde musgo. Branco de titânio. Um pouco de amarelo de cádmio. Continuar esta pincelada aqui para baixo. Depositando desta forma. Com leves batidinhas com o pincel. Ok? Agora vamos fazer com esta. E esta. Utilizando assim. A mesma técnica. Aplicada neste morro. Agora vamos fazer a pintura. Desta porção aqui de grama. Vamos lá? Branco de titânio. Também a mesma técnica de pincelar. Batidinha com o pincel. Tirando aqui o excesso. Da tinta. Da cerda. Para poder espalhar melhor. Este branco que já foi aqui depositado. Por sobretelha cerana. Verde inglês. Quando for invadir aqui o espaço. Mais verde escuro. Certo? Então vamos lá. Colocar aqui um pouco de marrom bondique. De titânio. Desce na queimada. Em alguns espaços assim. Aleatório. Verde inglês. E o branco de titânio. Ficando então assim. As porções aqui. Irei escurecer um pouco mais. Para isso vou colocar verde. Vecir com sépia. E pintar. Vamos então agora dar início. A pintura da casa. São mesmo os tons de fundo. Vamos usar aqui amarelo Nápoles. Pintar toda essa parede. Com um pouco também de branco de titânio. Agora janelas e portas e também telhado. Vamos pintar apenas com o sépia puro. Vamos construir então agora a pintura de uma árvore aqui atrás. Vou utilizar aqui o verde oliva. Iniciar assim então o desenho. Da construção. Dessa árvore lá ao fundo. Aqui só vai aparecer. Alguns galhos. E a folhagem. Da copa dessa árvore. Lembra você que a imagem em cores. Vai ficar disponível lá no nosso grupo. Do Facebook. Nosso grupo de artesãos. E aí você vai poder utilizar a imagem como referência. E assim fazer toda a sua pintura. Ficando então assim. Vamos agora construir alguns galhos aqui. Utilizando o sépia. Misturando um pouquinho com o preto. Então vamos agora concluir a pintura da folhagem dessa árvore. Colocar mais verde oliva. Misturado com verde verci. E um pouquinho de marrom vandito. E assim será pintada apenas as porções de sombra. Aqui agora eu vou colocar um pouco de terçaí na queimada. Pincel então lavado. Agora vamos trabalhar com os pontos de luz. Então carregar aqui com verde inglês. Amarelo de cádmio. E nas porções onde não fizemos a pintura anteriormente. Com verde verci e verde oliva e marrom. Os tons de marrom. Vamos assim depositar esse verde aqui mais claro. Ainda com verde inglês. Amarelo de cádmio. E carregar com um pouco de branco de titânio. Vamos deixar ainda mais claro. Sempre no ponto mais alto de cada copa dessa árvore. Pincel lavado. Carregar aqui com branco de titânio. Amarelo Nápoles. Por toda a parede da casa. Agora vamos com terra de siena queimada. E aqui em cima. Onde recebe uma sombra. Projetada pelo telhado da casa. Indo e voltando a pincelada várias vezes. Até a cor ficar mais uniforme. Vou carregar com azul hortência. Pincelar. Desse jeito. Carregar com amarelo Nápoles. E sobrepor. Agora com branco de titânio. Venho de baixo para cima. Até parte dessa sombra. Eu posso invadir. E outras não. Eu deixo mais visível. Pincel então lavado. Numeração menor. Vou utilizar aqui o marrom Valdique. e terra de siena queimada. Para fazer a borda aqui. Interna desta porta. O mesmo também será feito aqui na janela. Vamos carregar com um pouco de sépia. Pintando por sobre. E agora com amarelo Nápoles. Terra de siena queimada. Pintar. Passar apenas uma pincelada. Depositando assim a tinta. E deixando o efeito. Ficando então assim. Para a pintura da porta. Vai ser feita da seguinte forma. Vamos carregar aqui o ultramar claro. E o azul de cobalto. Vou delimitar aqui. O espaço da porta. Olha só. Lavei o pincel. Vou utilizar aqui o azul hortência. Branco de titânio. Pintando assim. Junção a junção. Da madeira dessa porta. Enquanto essa parte aqui seca. Nós vamos agora fazer a pintura da janela. Pincel lavado. Azul hortência. Branco de titânio. Deixar o azul bem clarinho. Fazer aqui o desenho da janela. E agora vamos retomar a pintura da porta. Pincel lavado. Azul hortência. Branco de titânio. E azul de cobalto. Começar daqui. E esse então é o resultado. Pincel lavado novamente. Agora vamos trabalhar com três cores. O carmim. Marrom bodique. E o ultramar. E fazer agora a divisão aqui. E assim deixar mais visível. Essas madeirinhas aqui que compõem. A construção da porta desta casa. Como aqui vamos pintar algumas flores. Vou fazer logo a sombra. Por sobre essa parede. Pincel então lavado. Amarelo na polis carne. Marrom bodique. Colocar um pouco de branco. Colocar um pouco de azul cobalto. Também sombra projetada aqui na parede. E aqui também. Um pouco mais de sombra. Resultado. Vamos agora a pintura desse telhado. Para isso. Só acrescentei um pouco de vermelho de cádimo. Como vai ser feito a pintura? Primeiramente. Vamos colocar terra de cima queimada. E fazer a primeira porção. Segunda. E assim posteriormente de telhas. Amarelo na polis carne. Com terra de siena queimada. Vermelho de cádimo. O pincel já foi lavado. Um pouquinho de amarelo de cádimo. E as pinceladas bem levezinhas. Passar aqui. Formar bem aleatória. Ok? Não vou lavar aqui o pincel. Apenas vou colocar um pouco de sépia. De preto. Realçar um pouco mais essa divisão. E fazer a divisão de algumas dessas telhas. Ficando então assim. Vamos agora trabalhar com os tons de verde. Primeiramente vou colocar aqui um pouco de verde verci e verde oliva. E também com batidinhas fazer a pintura dessas folhinhas aqui. Por essa parte aqui vai existir um tipo de trepadeira que está subindo por essa parede. Então vamos lá também. Verde oliva. Sempre assim. Dando batidinhas com o pincel. Fazer algumas folhinhas mais claras aqui. Para isso eu vou colocar um pouco mais de branco de titânio para que fique bem mais visível. Agora vamos fazer a pintura de algumas partes da folha que estão recebendo maior sombra. Então para isso vou utilizar aqui verde verci e sépia. São poucas. Elas ficam bem escondidinhas. Aqui no cantinho. Lavando então aqui o pincel. Carregar com um pouco mais de verde verci e verde musgo. E deixar algumas folhinhas aqui com o verde mais vivo. Verde verci. Sépia. Trabalhar aqui com os pontos de sombra. Desse jeito. Verde inglês. Branco de titânio. Pontos de luz. Agora vamos trabalhar. Com essas leves batidinhas. A técnica aqui é não passar por sobre as porções mais escuras dessas folhinhas. Ficando então assim. Pincel já lavado. Vamos primeiramente carregar com verde musgo e pintar algumas folhas desta forma. Pinceladas assim para baixo. Eu vou fazer a pintura de alguns talinhos de floração. Pronto. Pronto. Pincel lavado novamente. Agora vamos carregar com verde musgo, verde oliva e branco de titânio. Folhinhas mais claras. Colocar aqui azul de cobalto, mais aqui próximo à parede. Nas partes mais escuras. Laver agora o pincel verde inglês, verde veci. Folhinhas mais baixas aqui, próximas ao chão. Deixar um pouco mais escura, carreguei também com sépia. Laver o pincel verde inglês, verde musgo. Repositando a tinta para amenizar esse contorno aqui mais escuro. Agora esta mesma técnica de pintura, irei aplicar aqui e aqui. E aqui acima, vamos pincelar algumas folhinhas de forma aleatória. Vamos agora fazer a pintura das flores. Pincel lavado, amarelo de cardium e branco de titânio. Pintar. Vamos aguardar a secagem e retomar. Enquanto isso, vamos pintar as flores aqui do nosso jardim. Vamos usar então carmim e um pouquinho de branco de titânio. E pintar cada talinho desse aqui de flor. E este é o resultado. Aqui também temos algumas flores, porém elas são de pétalas. Carmim novamente, branco de titânio. E vamos pintar essas florzinhas. Fazendo assim. Por pétalas. E vou fazer isso também de forma aleatória. Preenchendo todo este lado direito. Agora, enquanto essas florzinhas secam, vamos retomar essa flor aqui, amarela. Carregar aqui com amarelo de cardium, um pouco de vermelho de cardium. Para deixar assim com um tom alaranjado. E pincelar por sobre. Agora, com um pouco mais de vermelho e um pouquinho de marrom Van Dyck, vamos pintar as porções de sombra. Ficando assim. E aqui, pintar cada miolinho dessas flores com amarelo alaranjado. Ficando assim. Aqui atrás, temos algumas folhinhas bem mais altas. Verde inglês, verde musgo. E pintando. Verde vestir. Ficando assim. Aqui será construída uma cerca, mas antes, vamos fazer a pintura de algumas flores, desse estilo, porém de cor azul. E para isso, eu ia utilizar branco de titânio e azul de cobalto. Um pouco de azul de cobalto, branco de titânio. Pincelar desta forma. Ficando então assim. Agora, vamos fazer a construção da cerca. Para isso, já separei aqui algumas cores, como sépia, amarelo nápolis carne, terra de siena queimada, branco de titânio. Pincel já lavado. Primeiramente, terra de siena queimada, misturada com um pouco de sépia. E vamos pintar cada cerca. Este aqui vai ser o limite. Próxima cerquinha. Pincel já lavado. Amarelo nápolis, terra de siena e branco de titânio. Do lado direito. Deixando assim, um cantinho aqui, do lado esquerdo, mais escuro. Somente isso. Agora, utilizando esta mesma técnica, vou pintar no sentido oposto. Aqui. Aqui. E aqui. E assim concluir a pintura da cerca. Aqui, iremos fazer a pintura de algumas flores brancas. Da mesma forma que vai pintar destas florzinhas aqui. Pétala, pétala. Vamos lá? Colocar um pouco de azul hortência. Pincelar. Duas a três pétalas. E assim, dentro de cada florzinha dessa, fazer a pintura do miolo. Coloquei aqui um pouco de carninho. Vou misturar com azul hortência. E pintar algumas flores aqui, acima. Colocar um pouco de branco de titânio, para clarear. Preenchendo assim, alguns espaços com mais flores. Agora, vamos fazer aqui o puxador da porta. Para isso, eu separei um pouquinho de preto. Vamos fazer uma cor cinza, misturando branco com preto. E pintar aqui. Com o preto, fazer alguns contornos. Ponto de luz com branco. Somente isso. E agora, com o pincel do tipo filete, número zero. Vamos fazer a pintura de algumas árvores lá ao fundo. Para isso, vamos usar o sépia para pintar o tronco e os galhos. Desse jeito. E agora, com o verde oliva. E um pouco de branco de titânio. Fazer a pintura da copa dessas árvores lá ao fundo. Terra de ciena queimada. Um pouquinho de sépia. E pintar a sombra dessa árvore no chão. Desse jeito. E agora, farei também nessas duas. E agora, com o verde oliva puro, fazer a sombra da folhagem da copa dessas árvores ao fundo. E com o branco de titânio novamente, agora, realçar os pontos de luz. Ficando assim. E esse é o resultado final de toda a nossa pintura. Veja em detalhes que lindo ficou. Bom, agora é só aguardar a secagem dessa tinta. Para assim, posteriormente, se aplicar o verniz. Após o verniz seco, amarração com a corda de sisal ou cordão. E a peça, então, estará pronta para decorar, vender e deixar qualquer ambiente muito lindo e charmoso. Chegamos, então, ao final de mais uma aula. No qual eu ensinei a fazer, desde o taçado, toda a técnica de pintura. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixa aí, então, nos comentários a sua opinião. Pois é muito importante para mim. Aproveita e compartilha esse vídeo com os amigos. Que eu tenho certeza que eles vão amar. Bom, eu fico por aqui. Mas, para você, ainda tem muito vídeo bacana para continuar assistindo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.